Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para a segunda aula de futebol, aspectos pedagógicos e aprofundamentos. Nós na última aula falamos sobre a história das atividades com pé e bola que começaram lá na China, no Japão, e chegaram até a Europa e consequentemente chegaram na Inglaterra, onde surgiu o futebol. E aí é onde muitas pessoas confundem a história do futebol com a história de atividades com pé e bola. Por que a Inglaterra hoje é considerada como a grande inventora, entre aspas, do futebol? Porque ela desenvolveu um modelo moderno de futebol. Em 1823, o futebol foi separado do rugby, existia o rugby, que era praticado com as mãos, e o futebol então foi separado para que pudesse ser praticado com os pés, de fato. Em 1848, houve a unificação das regras para que pudesse haver competição entre as equipes. Então olha só que interessante, a partir do ano de 1848, o fato de unificar as regras promoveu que em 1863 fosse registrado oficialmente na Inglaterra, sendo catalogadas então nove regras para o esporte. E uma coisa bastante interessante é que o futebol ainda era permitido apenas aos burguês, ou seja, mais uma vez, permitido apenas a uma determinada classe, apenas a minoria, classes em que eram mais importantes dentro da sociedade. Entretanto, com a Revolução Industrial, acabou se disseminando pelas camadas populares. O que isso significa? A Revolução Industrial, onde as pessoas trabalhavam durante 12, 14, 16, 18 horas, eles tinham pouco tempo de lazer. O que eles faziam, então? Praticavam o futebol nas praças. O esporte se tornou popular nesse sentido, porque começou a ser praticado por todos, como é hoje em dia. Passou a deixar de ser praticado apenas por burguês, apenas pela minoria, e começou a ser praticado pela maioria. Por isso que o futebol é considerado moderno na época na Inglaterra, nessas datas que vocês estão vendo aí. E o futebol, é claro, o futebol, ele chegou no Brasil. Óbvio, como vocês sabem, o Brasil hoje é um dos países que mais se pratica futebol, seja formal ou informalmente, e o futebol chegou no Brasil. Chegou por meio de quem? Chegou por meio desse camaradinha que vocês estão vendo aqui, esse rapaz importante, que foi Charles Miller, super respeitado na história do futebol. Ele trouxe o futebol ao Brasil no ano de 1894, em São Paulo, ou seja, na cidade de São Paulo. Foi o principal divulgador do futebol, e não o seu criador. Charles Miller não criou o futebol. Charles Miller trouxe toda a ideologia do futebol que existia na Europa, que existia na Inglaterra, e trouxe para o Brasil. O que ele começou a fazer, então? Na época, Charles Miller trabalhava em empresa de ferrovia, havia muitas empresas de ferrovia na época. O que ele fez, então? Ele chamava as pessoas, ele organizava com as pessoas cursos, ele organizava palestras, organizava reuniões, ou seja, trazia as pessoas de um contexto geral para ensinar, entre aspas, o esporte. Ou seja, trazer toda a ideologia do esporte lá da Europa, da Inglaterra, principalmente tentando instalar de uma forma bastante rudimentar, é claro, aqui no nosso país. Então, o Charles Miller, ele não foi criador, gente, do futebol. Ele foi divulgador. Ele foi para a Inglaterra, estudou futebol lá na Inglaterra, e trouxe todos os seus conhecimentos para ser ensinado aos brasileiros. Na época, como eu falei para vocês, que existiam muitas empresas de ferrovia, o que ele fez? Ele organizou um jogo oficial. E esse jogo oficial, a sua data é em 14 de abril de 1895. Vejam bem, um ano depois já foi marcado o primeiro jogo oficial. O Charles Miller era muito sistemático, era muito organizador, isso era muito bom para a divulgação do esporte. Ele organizou os rapazes de uma empresa versus a outra empresa, e deu nome aos clubes aí, né? Os nomes dos clubes eram Gas Company of São Paulo contra o São Paulo Railway Company. Ou seja, duas empresas que existiam na época, que trabalhavam em pró da melhoria econômica da cidade de São Paulo e do país como um todo. Ele organizou um jogo oficial. Essa foto que vocês estão vendo é de um registro oficial do jogo. Então, esse jogo aconteceu nessa data. E olha só, tem até o registro do placar, hein? O placar foi de 4 a 2 para o São Paulo Railway Company. Time, claro, né? O time de Charles Miller. Ele não ia entrar num time se não fosse ganhar o jogo, ainda mais que ele trouxe o esporte da Inglaterra. Então, vamos fazer o quê? Vamos dar um tug life aí para o Charles Miller, que ganhou o primeiro jogo oficial aqui no Brasil. Esse jogo que já aconteceu há mais de 110 anos aí. Esse registro aconteceu nessa data. Então, muito bacana a história do futebol no nosso país. E desde então, o Brasil se tornou um grande percursor do futebol. Brasil, terra do futebol. Principalmente no século XX. O século XX foi um ponto importante para a história do futebol, principalmente quando o Brasil foi campeão da primeira Copa do Mundo em 1958. A partir de então, o Brasil se tornou um país muito praticante de futebol, até inclusive entre os clubes, não só entre as seleções. O Brasil começou a perder um pouco de força nos meados da década passada. Ou seja, meados de 2006, o Brasil começou a perder força. Em virtude do esporte ser praticado por diversas nações hoje e ser estudado por diversas nações, o que é mais importante. Hoje nós temos aí o futebol sendo estudado em toda a sua essência. O futebol no nosso país é estudado em todos os seus aspectos. Econômicos, sociais, culturais, entre tantos outros que regem efeitos na nossa sociedade. Um dos aspectos bastante estudados hoje, inclusive dentro da área da educação física, é a violência no esporte. Como que nós, como profissionais de educação física, conseguimos trabalhar esses aspectos sociais que estão envolvidos, por exemplo, a violência? Como vocês viram na história do futebol, O futebol era um esporte violento por si só, em virtude de toda a comemoração que se existia pelo fato da atividade com pé e bola. Então o Brasil, ele hoje é um grande investidor do esporte. Temos muitas empresas públicas e privadas que investem no esporte. É um esporte que há muitos problemas, mas também há muitas alegrias. Por meio do futebol, assim como qualquer outra prática esportiva, é possível ensinar grandes valores para a sociedade. E o profissional de educação física tem muita função direta e indiretamente no desenvolvimento desse esporte. Tá ok? Na próxima aula, vamos falar sobre a história do futsal, que é uma outra modalidade esportiva. Foi ramificada do futebol pela necessidade de ser praticado em ambientes fechados, devido a fatores climáticos também. A história do futebol já pertence um pouco mais à América Latina, por isso que o Brasil também é um grande praticante desse esporte. Na próxima aula, então, falaremos sobre isso. Tragam suas dúvidas. Dúvidas, não deixem com elas. Na próxima aula, vamos sanar todas. Ok? Um abraço. Fiquem com Deus.